Fred se surpreende com o que Ana sabe sobre Thomas. Ela pergunta o motivo de Fred estar preso e Thomas solto, sendo que os dois eram piratas, e diz que Thomas ainda acabou se tornando um herói. Fred responde que Thomas é um falso herói e o chama de mentiroso. Ana diz saber disso tudo e pergunta a Fred se é verdade que o homem matou seu pai. Para ficar atualizado sempre que sai um vídeo novo, clique no botão de gostei e aproveite para se inscrever no canal. Sem mais enrolação, vamos ao resumo de sábado, 18 de julho, da novela Novo Mundo. Leopoldina desajurde-se não imaginar o que se passa na cabeça de Ana e Joaquim. Joaquim procura Peter para pedir que o rapaz faça as pazes com Bonifácio e diz para Peter que se coloque no lugar de Bonifácio, pois o homem tem medo que a Constituição possa parar em mãos erradas e destruir o país de uma vez. Peter diz também que iria isso para o Brasil e que irá pensar. Fred confessa a Ana que ele e Thomas se juntaram para roubar o seu pai. Entretanto o homem armou para os dois e no embate o pai dela acabou morrendo. Ana pede provas e propõe um acordo a Fred. Joaquim comenta com Amália que está morando no palácio. A moça pede que lhe prometa não deixar ninguém afastar Vitória e Ana. Elvira pergunta Jacinto se não cansam de prendê-la. Jacinto debocha dizendo olha quem fala. Elvira o retruca e diz que pelo menos ela está dentro da lei diferente dos piratas. Thomas pergunta ali Kurg e Germana sobre Elvira. Eles respondem não saber de nada. Thomas diz ser impossível logo os dois mais foqueiros do reino não saberem. Os dois dizem que Peter e Bonifácio brigaram por conta de uma tal de constituição. Greta fica frustrada por Ferdinando não querer sua companhia. Ana pede a Fred que a ajude com as provas contra Thomas. Fred acha a proposta interessante. Entretanto ele diz ser impossível ela ajudá-lo pois ele está preso. Mas tem uma ideia e pede a ajuda para fugir. Ana diz que a fuga é problema dele. Joaquim chega ao palácio e Leopoldina dá notícia de que Ana saiu e não retornou ainda. Joaquim fica preocupado e diz que irá atrás dela. Nisso Ana chega e Joaquim a chama de irresponsável por deixar Vitória sozinha. Dom Pedro chama a atenção de Bonifácio sobre a briga com Peter. Bonifácio avisa Dom Pedro que Peter só pensa em interesses próprios e isso é muito arriscado. Xalaça se encontra com Antônio e diz ter voltado para limpar o nome e livrar Pedro de Domitila e Thomas. Domitila pede ajuda financeira a Thomas. Ana conta para Joaquim como descobriu as coordenadas do galeão espanhol. Ana recebe uma intimação para comparecer à embaixada da Inglaterra. E aí Tchau.